Então, a nossa aulinha de hoje será esse vaso, tá? Com hortências, tá? Fiz um desenho bem simples, tá? Esse desenho é meu, eu fiz um desenho bem simples porque o meu foco é pra que vocês peguem as dicas da hortência, tá? Sempre lembrando que é pinturinha em tecido pra iniciante, tá bom? Então, todas as pinturas aqui eu dou a base inicial e vocês podem, com o tempo, ir melhorando e adquirindo outras técnicas pra que as suas pinturas fiquem cada vez mais realistas, certo? Então, eu fiz um desenho simples com três hortências, porque a hortência é um pouquinho trabalhosa, né? A gente tem que fazer florzinha por florzinha, tá? Coloquei algumas folhas e um vaso bem simples aqui, tá bom? Como é um risco que está na vestical, eu vou começar primeiro fazendo as hortências, tá? Pra depois estar fazendo o vaso, o fundo e o chão. Porque se eu começar de baixo para cima, o meu antebraço pode ficar em cima da minha pintura fresca. Então, a gente vai começar de cima para baixo desta vez, tá bom? Sempre começando de tudo que está por baixo, vem primeiro. A gente pinta primeiro, né? E leva mais sombras. No caso aqui, a gente vai estar pintando as folhas e o fundo, né? Atrás das hortências, pra depois a gente passar para as hortências, tá? As hortências precisam de um pouco de dedicação e de treinamento, tá? Mas nada que com persistência e um pouquinho de calma consiga fazer, tá? Então, tira um tempinho maior aí que você tiver pra estar fazendo essa pinturinha aqui, tá bom? Pra isso, eu recomendo pra vocês o pincel que eu utilizo, tá? É necessário comprar esse pincel? Não, gente. Você não é obrigado a comprar este pincel. Porém, este pincel foi o que me ajudou a fazer a hortência. Porque com o pincel comum, eu não conseguia fazer, tá? Então, esse pincel me ajudou muito, tá? Vou falar pra vocês aqui a referência dele, caso vocês possam estar adquirindo, tá? Condor 421, número 8, tá? Pode ser o número 8 ou o número 10, tá? Ele é de cerda macia, tá? Do cabo vermelho, tá? É de extrema importância que você compre a referência 421, tá bom? Ele já vem pronto, você não precisa parar, não precisa lixar. É um pincel um pouquinho mais caro, mas que vale muito a pena. Depois que você comprar, é só você ter um pouquinho de cuidado com ele, que ele vai durar bastante, tá bom? Esse meu aqui já tem dois anos e tá em perfeito estado ainda, tá bom? Se vocês quiserem tá comprando números menores pra tá fazendo olhos, boquinhas, pode ficar à vontade, tá? Mas o que eu recomendo mais é esse aqui, que eu utilizo também pra me ajudar aí a colocar a luz, tá? Os recortes das rosas, tá? Eu gosto de utilizar ele. Então, ele é um pincel que eu utilizo, mas pra acabamento, tá bom? Então, vamos começar? Então, meninas, dê um zoom aqui pra ficar melhor de vocês verem, tá? A gente vai tá trabalhando as folhas. Vou utilizar cores básicas e simples aqui para essas folhas, tá? Vou utilizar verde oliva e branco, tá? Pincel número 10. Porque as folhas aqui, elas têm um tamanho médio. Então, a gente vai tá trabalhando assim, tá? Espero que dê pra vocês verem, porque como é um risco muito simples, ele acaba ficando um pouco claro na câmera, tá bom? Mas eu vou ver aqui o que dá pra me fazer pra ficar mais visível pra vocês, tá? Então, eu vou começar daquele mesmo jeito, ó. Tinta de um lado só do pincel. E eu vou vir aqui no centro da folha, ó, dividindo esta folha, tá? As folhas não precisam ser feitas como eu estou fazendo aqui, tá? Pega o jeito aí que você sabe fazer folha e que é melhor pra você e faça suas folhas, tá? Podem também modificar as cores das folhas, tá? Pra uma cor que você gostar aí, tá? O importante é a luz e a sombra sempre ficar no local certo, tá? E as cores que você utilizar, você combinar elas. Então, reparem que eu deixei essa lateral e essa aqui sem tinta. É, hoje a gente vai estar entrando com a nossa claridade, o branco, tá? Esse meu branco, ó, eu deposito a tinta e venho arrastando com a largura do pincel, tá? Por que que eu coloco a tinta enquanto o verde ainda tá molhado? Porque eu não quero que fique muito branco. Se eu colocar uma tinta em cima da outra enquanto tá molhado, o que vai acontecer? A tinta vai unir uma com a outra, criando um tom de verde mais claro. É justo o que eu quero aqui, tá? Então, desse mesmo modo, a gente vai estar trabalhando, ó, todas as folhas. Tá? Eu vou fazer essa daqui pra mim tá dando um zoom aí pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ó. Eu sei que às vezes a aula de introdução é um pouco chato, que é mais falatório, mas ela é necessária pra que vocês possam pegar os detalhes, tá? Ó, dei um zoom, tá? Pra pegar bem essa folha aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Tinta de um lado só do pincel, eu divido a minha tinta. Ó, segurando o pincel em pé, nessa parte de metal, que é chamada de virola. Você vem, ó, puxando a tinta. Se tiver pouca tinta, você pega mais, tá? Aqui, ó, você vai puxar, ó, com vírgula, tá? A pincelada no formato, ó, de vírgula, subindo pra ponta da folha aqui, tá? Observe que essa minha lateral ficou basicamente sem tinta, tá? Proposital, porque aí será colocado a minha sombra, a minha luz, desculpa. Agora, ó, tinta de um lado só do pincel, com a tinta pra fora, eu venho da ponta da folha, ó, tá? Com o pincel bem em pé, ó, com a largura completa do pincel, puxando pra dentro, tá? Sem chegar na parte central da folha, certo? Não preciso lavar o pincel, tá? Eu venho no branco, pego tinta branca e eu vou dividir a minha folha novamente, ó, com a tinta branca. Dividir, eu arrasto, ó, com o movimento de vírgula, pincelada em vírgula, pra iluminar e criar a sépala já, tá? As lervuras da folha. Peguei tinta branca novamente, com a tinta pra fora, ó. Eu puxo, ó, ó, eu ilumino agora da lateral da folha para dentro, tá? Começando na parte de cima, então, é de cima, né, pra dentro, levando pra dentro até chegar aqui embaixo, tá? Então, esse processo tem que ser feito com as tintas, o verde oliva, né, úmido, pra que o branco se misture com o verde oliva, criando um tom de verde mais claro, tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo em todas as folhas, tá? Eu vou dar uma adiantada, eu vou fazer as outras três folhas pra gente focar mais na hortência. Se alguma das meninas aí tiver dúvida sobre como fazer as folhas, se as suas folhas não tiver ficando legal ainda, é só falar comigo, que eu vou fazer uma aulazinha só de folha pra vocês pegarem um jeito, tá bom? Mas aí, eu quero que vocês entrem em contato comigo, tá? Ou no privado, ou mesmo aqui no grupo, tá bom? Então, fizemos todas as folhas, a gente vai estar trabalhando agora a hortência, tá? Se você tiver dificuldade, aguarde uns três minutinhos até essas duas folhas secar, porque vamos trabalhar aqui, tá? Então, precisa ter um pouco de cuidado pra vocês não borrar essas folhas aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar quando se vai pintar a hortência, é se a hortência está de lado ou virado para cima, certo? Então, vou explicar pra vocês. Essa hortência, a gente está vendo ela de lado, por quê? Porque eu consigo ver um pouquinho da parte de baixo da hortência, tá bom? Essa hortência está virado com a parte de cima para frente, e essa daqui, ela está de lado também, que eu consigo ver essa partezinha de baixo aqui. Se vocês vão reparar no desenho, eu fiz uma marcação de um risco no meio da hortência, tá? Muita gente faz a hortência e costuma desenhar as florzinhas. Eu acho que isso dificultou um pouco na hora de pintar, eu prefiro pintar ela o fundo todo e depois vir fazendo as pinceladas, tá bom? Então, eu vou ensinar esse modo pra vocês, mas qualquer coisa a gente pode estar fazendo outro jeito também, os que já vem a florzinha. Eu acho que fica um pouco mais confuso, tá bom? Mas cada pessoa tem um gosto diferente, né? Então, a gente vai começar por essa hortência. Hortência, para isso, a gente precisa utilizar, pra fazer hortência, de três a mais cores, tá? Por quê? A gente quer criar um degradê. Como assim um degradê? Essa parte de fora, de cima da hortência, ela tem que ficar na tonalidade mais clara, vem um tom médio, que é o tom que a gente chama de base, e aqui na parte de baixo da hortência, tem que ficar um tom mais escuro, tá bom? Então, no mínimo, pra hortência, a gente vai estar utilizando três cores, certo? Se você quiser fazer com mais cores, pode fazer, tá bom? Fica até mais bonito, porém, requer um grau de dificuldade maior, certo? Então, pra gente começar, eu vou estar utilizando aqui, ó. A cor mais clara, azul caribe, azul turquesa e azul marinho, tá? E o branco, tá? Então, eu vou estar utilizando quatro cores, sendo que essa cor aqui, a gente vai estar utilizando pra iluminar e fazer as florzinhas. E depois, a gente vai estar utilizando uma cor pra colocar o miolinho ainda de cada hortência, certo? É, então, a gente vai começar, ó. Na segunda parte do vídeo, a gente vai começar, por quê? Porque eu preciso que essa superfície aqui esteja úmida pra mim vir fazendo as folhinhas, tá? Vim fazendo as florzinhas. Vim fazendo as florzinhas. Vim fazendo as florzinhas. Faz a florzinhas.